Casa do Soldador, Soluções Inteligentes e Toyama apresentam Perfuradores de Solo Seja para os cuidados com a agricultura, jardinagem ou construção civil, conheça agora a linha de perfuradores de solo da Toyama, um grande aliado dos produtores rurais. Os perfuradores são ideais para cavar a terra na montagem de cercas e mourões, além de facilitar na preparação do solo para diversos cultivos de hortas, plantações, entre eles o cultivo do café. Equipado com motor a gasolina dois tempos, a Casa do Soldador oferece duas opções de potência, HP DA52X com 2,2 e HP TEA61X com 3 HPs, disponíveis para serem operados com um ou dois operadores. Estes perfuradores possuem opções com e sem brocas, de variados tamanhos e aplicações. O formato sem brocas, você adquire o conjunto motor e adquire separadamente a broca que melhor atenda às suas necessidades. O formato com brocas, você adquire o produto completo com motor e broca disponíveis, com tamanhos que variam de 150, 200 e 250 milímetros de espessura por 800 milímetros de comprimento. O sistema de partida é manual, ignição do tipo CDI, e o tanque tem capacidade de 1,1 litro de combustível. Ele é resistente e indicado para uso frequente. O segmento da construção civil também utiliza esse produto para aplicar palanques e pequenas estacas. Se busca precisão e produtividade na escavação, o perfurador de solo Toyama é a máquina certa. Acesse nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Casa do Soldador, a sua casa.